A programação ainda faz parte das comemorações dos 26 anos do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Da quarta edição da prova rústica, BOPEando o blindado, participam tanto policiais da própria corporação como convidados, integrantes das Forças de Segurança Pública e das Forças Armadas. A atividade, uma corrida com outros desafios que exigem muita força, concentração, treinamento e principalmente resistência. São 155 policiais militares sob meu comando e apenas 10% se inscreveram para a prova. É uma prova de rusticidade, é uma prova para congraçamento de todas as instituições de segurança pública. O objetivo é a gente fazer uma festa bonita hoje. A primeira etapa foram 12 quilômetros de corrida. Na sequência, já na entrada do batalhão, os competidores precisavam ainda carregar um saco, pesando 60 quilos por mais 400 metros. O cansaço e o esgotamento davam até a impressão que alguns iam desmaiar. Vamos lá, vamos lá. Nesse trecho da corrida, os policiais deixam aqueles sacos com 60 quilos lá em cima e seguem aqui para o estande de tiro. Cada um tem direito a três disparos e pelo menos um deles precisa ter acertado o alvo. E ainda não terminou. Os que ainda resistem precisam subir uma corda de seis metros. E para completar o percurso, era preciso nadar seis voltas nesse açude, totalizando então mil metros dentro d'água. Depois de uma hora e 41 minutos de prova, o cabo galileu do primeiro batalhão concluiu todas as etapas, tocando o sino da vitória. Completamente exausto e com dores de cãibra nas pernas, o primeiro colocado ainda encontrou forças para comemorar essa conquista, que diga-se de passagem, não é para qualquer um. Essa prova é muito resiliente. O cara pode ser bom em muitas coisas, mas quando chega na água, nos acontece de cãibra, o que diminui o nosso ritmo. Então essa prova é bem completa, é bem dinamismo. O profissional tem que ser bem resiliente e saber ministrar o seu corpo.